As vezes me pergunto, que razões me movem a estudar sem esperança de precisão, enquanto a noite avança o idioma dos ásperos saxões. No desgaste dos anos a memória deixa cair em vão a repetida palavra, e é assim que a minha vida tece e destece a sua exausta história. E porventura de algum modo, contudo, secreto e suficiente, a alma sabe que é imortal e que seu vasto e grave círculo abarca tudo e pode tudo, mas além deste afã e deste verso, me aguarda inesgotável o universo. A CIDADE NO BRASIL